MC Tiozinho 2014 Hip Hop, Reflexão, Realidade Os dias vão, lembranças que ficam Choros, tristezas e alegrias Os anos se vão, os anos se vão, maluco Os anos se vão, é Os dias se vão, lembranças que vão Choros, tristezas e alegrias Os anos se vão, os anos se vão Menos o amor de um cristão Se eu pudesse perguntar a Deus Por que é tão difícil ser um dos teus O mundo nos alimenta com coisas banais, banais, banais Sei lá, já tive tantas oportunidades De parar, de parar Sei lá, mudar de vida Ou ir para um outro lugar Mas fazer o que? Se eu nasci, cresci, sempre vivi Querendo amar Maldades nunca fizeram parte de mim Não sou covarde, não sou covarde Não sou covarde, não sou covarde Mas é isso aí, hoje estou aqui Na madrugada, minha esposa dormindo Meus filhos também é na paz Glórias ao Senhor, amém Preciso mais de amor Preciso mais de Deus As vezes me sinto sem ninguém É embaçado, embaçado Ideias loucas, me fortaleço De jaco, de tocar na humildade Periferia Quando penso que tudo está terminado Eu descubro que Jesus Está do meu lado Jesus sempre está do meu lado No sofrimento, no tormento Eu descubro, é Que sempre Jesus está ao meu lado Sim, não quero grana demais, não Não quero carro importado, não Não quero mansão com piscina Só quero Deus me olhando lá de cima Quero o amor da minha família Eu não quero ostentação Não quero ouro nem prata Não quero não Não quero nada que me leve A loucura Não quero deixar de ser Um cristão Quero poder ser um bom homem Quero cuidar da minha família Sim, hoje até o infinito Glórias Senhor Aleluias Senhor Jesus O meu amigo É um bom homem É um bom homem É um bom homem É um bom homem